Olha como é que tem neve nesse trem aqui, olha Estou aqui na Caminhonete da Mecânica Nós temos a Flau, vamos arrapar uma neve aqui Limpar aqui o lugar que o dogão anda Botar para limpar aqui um pouquinho Beleza, aí olha Vamos limpando aí Vamos limpando, vamos limpando aqui o negócio Olha como é que tem neve nesse trem, olha Empurrando neve nesse trem, viu Olha o caminho do dogão passar aqui Que aqui é o caminho que ele Vem andar todo dia de tarde, beleza Beijão, beijão, abraço Com Deus aí, aqui na Choc É, a nossa Flau Beleza Tá bom então, um abraço aí Com Deus